o e o e o e o e e e e Tô filmando ele também Pra filmar é bom mesmo, não para lá Esse negrafista tem que ser bom Já filmei ele aqui de perto Não sossegam Deita Betovi, ele deita bem bonitinho Deita Betovi Tô gravando Tô gravando? Igual um aluno bebendo água Pulou aqui em cima Deixa eu ver ele beber água Ah tá comendo Betovi Tô o que? Botou a cara na câmera Bota a comida dele ali em cima Bota a comida dele ali em cima Ele não é de comer Ele não tem vontade de comer Betovi 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 Betovi